E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Eu ando vivendo a vida muito rápido, então não paro. Thanos me deu a imortalidade e aquele corpo eu conheço bem, de novo. Já que você me deu a imortalidade, tá se achando dono de tudo só porque você é corno, então. Falou da morte que eu não conheço, eu tenho um laço muito estreito com aquela mina. E é por isso que ela se amarra quando eu mato MC, expondo o presente da rima. Então, essa discurso é muito ampla, se eu te ando a ponto espaço, porque aqui não dá valor de auge, se eu tô no auge, ninguém me para. Mas se eu estiver no volante, ninguém vai te parar, melhor se reparar. Pois se eu estiver atravessando, mano, é que pra mim não pega nada. Pois se eu estiver com o auge e com o volante a 100, mano, eu não preciso estar na rua e na calçada. Você falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem propriedência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né? É questão de se achar, é uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat. Ou, voltou no meio do kit, eu dei uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Você não é um voto de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é fulguente. Até porque cê sabe, cê não é um freestaleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo. Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Cê é piloto da NASA, os menores que te passam rapidinho. Se eu tô de XRE, então... Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque seu baile tá comendo. E o garoto tá dançando, o marco tá falando merda, mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. De R.E. eu sou foda, empina banco do pé no banco. Hã, hã, empina a moto com dois pés no banco. Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara. Então, pra lutar, Dudu, você tá marcando de toca que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te atalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Eu sou um motoqueiro melhor que seus amiguinhos. Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for baradeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você manda. Você fala um monte de merda, só tem o clobo. Então, eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima, mano, agora é partida. É tipo um negro dama destruir a minha casa. Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas. Filho, é um moço que tá de volta. Eu ando em meio perdido na selva de mim mesmo. Todo esse tempo não foi perdido. Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo. Filho, isso aqui é bem mais rio. É bem mais que o cristalho eu fazia isso antigamente. Hoje em dia, eu não sei o que se passa. Só rimo o que passa na minha mente. Não embaça, não passa na minha frente. Se não atropela, o bela que tenta arrimar. Muito tempo que você não é diferente, mas eu voltei pra diferenciar. Os MC que são para os que não são. Ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser. Pois a vida é uma só. E quando ela acopla, eu sei os que não são de venta de chão. E essa vida é só que você tem o tiro. Você tá ligado nessa base, te falo assim. É que você falou que vai atropelar os pelas. Sem uma inspiração que é boa, virando um zé carrinho. É diferença, você sabe, jogador. Nessa base eu vim para te oprimir. É que você sabe que, infelizmente, quando a base é trefe, demorou. Façamos assim, Dudu, tipo Dudu. Bala Dudu na sua cara, você sabe que você vai tomar. Infelizmente, você tá ligado, mano. Se caiu na boca, mas você vai bombar. E essa base, você sabe, mano. Certamente vim para te falar. É que eu tô voando, você tá ligado? Se você vai mais tipo bombar. Seu split flow tem muito suporte. Tá ligado, tá ligado? Mano, isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu. Tipo que se for da USM, se tem referência, só cita. Seu split não excita, não tem vida, não tem nada disso. Mas ser, mano, não estressa. Fala que atropelo. Na Fórmula 1 não existe seta. Infelizmente, moleque, você tá ligado. Nessa base, certamente, cegue a linha. É que você fala que meu flow tem muito suporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha. Você já nasceu perfeito falando pros caras. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano. Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo. Por isso que eu sempre repito tempo toda hora. Eu sei quando começa difícil, mas mesmo. Onde que não deve que você começou agora? Não! Você igual CR7 vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafalto. Tu, 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 tu. Eu tenho Dudu e Edu. E agora? Não, mano, eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu. Mas Chico, se é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus mano. Como eu falo com o Brasil, esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, papapá, parafalso. Tá ligado? Então entendo o que eu te digo. Vou mostrar o humano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimes e seu ego. Cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para, parafalso. Tô me movendo bem, você tá tudo davado. Eu acho que funcionou. Que triste, triste. Cê põe o dedo do rosto de dizer aí no beat. Ô, Crauque, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando, porque só é quatro fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Filha da puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se você que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu esquei a porrada. Fala quantos coisas que é trocar. Yeah, vem geral. Então demorou. Yeah. Yeah. Wow, 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 wow. 3, 2, 1, 2. Tipo. Yeah. Falou que eu sou playboy. Tá ligado? Só comprava mano quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado, mano? Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na 12, tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Seu descançado Enfia porra no teu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro cês tão chato pro caralho Sem morrer ou matar Eu escolhi rimar meu norte Meu mano tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte Você quer falar mentira pros outros Eu só falo verdade De onde eu vi mentira reza em morte Cê tá ligado, né? Aonde cê nunca pisou, você não sabe como é Quebrada é quebrada em qualquer lugar Mas a moral de cria só quem tem mesmo Sabe como é lá Mentira termina em morte, pode pá Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar Até porque meu mano, a verdade dói Cê sabe o que na minha vida pra me chamar de playboy Pode pá E é isso que eu te falo mano E eu vou te amassar É foda né meu mano Não tem prosa Que se for do que você pensa A minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina E mal de MC Engraçado né meu mano, vê bem Mas quem tá falando da vida dos outros é quem Tá ligado, pode pá rimu agora Eu tô esperando você mandar uma rima na hora Também achei foda, mas foi mó falha Sendo que mandou eu começar Depois puxou a resposta da batalha Ridículo, rapaz vou só roubado Pior que eu sou papo reto Tá tudo filmado O cara tem duas posturas e duas atitudes Só acredita nele mesmo trouxa que se ilude Pediu desculpa até, então eu vou rimando Pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando Eu te empurrei, eu encostei Que dó Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então já que cê é tão foda Vai tomar no fute de graça Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto, é nóis